Em 200 metros, na rotatória, pegue a segunda saída para a rua Doutor Pedro Argel. Acho que é só vir na rotatória, né? Nós estamos em Itajaí, Santa Catarina. Estamos achando uma rua aqui, Valdir Severino. Né, Sr. Rodrigo? C, solto. Entrar aqui na esquerda? Sim. Então vamos lá. Vire à direita na rua Valdir Severino e depois chegaremos ao destino. Aqui à direita? Oi, agora pela mão. Nós estamos em Tupido. Aqui, ó. Essa aqui é a rua Severino. Valdir Severino. Valdir Severino. Chegamos. Obrigado. Ok, vamos passeando. Vamos ver o que vai dar, Sr. Rodrigo, aqui. O que que estão fazendo aqui? Volta lá, então. Vai. Estão fazendo aí. Tudo em obra. Obra em obra. Vamos entrar aqui nessa aqui. Valdir Severino. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A rua Valdir ali é pequenininha Rua Doutor Pedro Rangel O que é o Esco? É pequeno mesmo O outro é o bairro São Vicente Que Severino, Severino, Valdir Severino Agora nós estamos na rua Indaial Cidade catarinense, fica perto de Plumenau Vamos seguir essa rua Essa rua bonitinha Itajaí Itajaí, Santa Catarina Eu fiz uns vídeos bonitos aí Do município, tá gente? Isso aqui é pra mais fazer Conhecer um pouquinho diferente do município Fui lá no Mirante da Morro da Cruz Fui na Praia Brava Que é onde vai Praia das Cabeçudas Praia da Atalaia Mole da Barra Tudo hoje Hoje, sábado Dia 17 de Julho 2021 Agora nesse momento é 15 horas e 38 minutos Bairro São Jonas Bairro São Jonas, Tão Bairro São Vicente Quer procurar Do São Vicente Lá do bairro São Vicente Esse é o do Bairro São Vicente Próxima ponte Esse aqui não Bairro São Vicente Bairro São Vicente Asilo, Dom Rosco Como? Asilo Asilo? Fundado em 1936 Meu Deus do céu Que antigo jeito Tá aí, ó Teirão Imagina fazer um negócio desse Esse prédio desse tamanho Naquela época Tava com dinheiro aí Provavelmente não seria isso Vamos seguir Vamos seguir Vamos seguir a A rua Indaial Que bairro São Judas? Que bairro São Judas? Estão vendo como é que é? Tem a mesma rua, né? Tchau Tem a mesma rua Tem a mesma rua Tem a mesma rua Olha o sobrenome daquela placa lá, Adolfo Bat, Márcio Jó Abriu pra mim, o cara tava entrando ali Tá Jair, Santa Catarina Terra do porto, fabricantes de navio, de barcos, de lanchas, de iates Terra do piscador Estamos na rua Indaial Bairro Dom Bosco Dom Bosco Continua em Dom Bosco então Sim, Indaial e bairro Dom Bosco Lá do fundo até aqui veio São João, São Judas, Dom Bosco agora Cloricultura, não tá Jair 33490146 Yeah, você vem lá Marulho de Palmeiras aí, Natal Podia ter uma rotatória Nós estamos naquela geral lá, Natal Agora é José Siqueira O nome da rua aqui Já muda o nome Aqui nós vamos manter a direita E vamos entrando na rota Vamos voltar Meu Deus, quanto caro Siga na direção sul na rua José Siqueira em direção à avenida Vereadora Branco Aqui Bandeira à esquerda Vou seguir em frente Nossa querida bandeira ali Bandeira do Brasil Quem vem lá da BR-101 Entrando aqui Vem essa Pega essa avenida aqui Aqui vai para a faculdade Univale Ali na frente Aqui o trânsito de Itajaí Está dando uma mudança radical aí Itajaí está se transformando em canteiro de obra Vamos fazer umas obras bonitas ali Marcos Conde Isso aqui é vereador Isso aqui é vereador Abraão Vamos nessa rua aqui O que esse cara parou no meio da rua Vem Jesus O que é isso Olha isso aqui Aqui no lado direito Esse de tijolinho A vista aí Isso aí é a faculdade Univale Começa aqui Olha que enorme que ela é Um monte de cursos aí Cada prédio é as especializações diferentes Opa Que bom né Aqui tem umas coisas Nutrição Laboratório Escola De análise clínica Isso aqui é outro Tem curso aí De tudo que é tímido Univale Vamos estudar Que o Brasil vai precisar de vocês Com estudo Porque o Brasil vai precisar De muita gente Com estudo Escuta o que o Cera está falando Deja Você lembra que tinha um tirado daqui na toa? Não, não era. Tudo isso aqui está voltado. A gente ia por ali? Sim, mesmo. Aqui é o bairro, com certeza que é o bairro do... Bairro Fazenda, fazenda, bairro Fazenda aqui. O som descendo, não sei deus pra lá. Aqui tem um ponto de ônibus, ali ó, pra direita Aqui pra frente tu vai lá pra Praia Brava Pra Palmeira e Camboriú Vamos ver aqui, vamos mais pra frente O que é que eu vou fazer errada? Próximo dia A estátua foi ganha dos Estados Unidos e da França Tem um cemitério lá direito Cemitério Itajair Vaticano né Vamos entrar aqui Estou com uma igreja aqui né Estou com uma igreja aqui 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 Aqui no outro vídeo fiz um pouquinho Estou filmando um pouco Estou passando pela Centro de Vento Itajaí né Marejado Sim Aqui nós estamos no Mercado Público Estou com uma igreja aqui 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 Tem que pegar esses parquinhos ali Olha a turma lá Eles separaram o que é Olha a turma lá Ele navegando para Itajaí Ali na frente É o porto Todo lado direito aí tem que ter o porto Eles fazem esse murão aí Para tudo sair É o porto Fazer um tour geral aí Para o município aí O que é que eu faço? A direita? Vai entrando Estou liberando Perfeito? Eu sei É o que é que é? É 100 metros, então eu vou liberar, mas vai reto Aqui está Aqui é a rua, tem Jucas 10 metros Aqui é a direita, nessa rua que é Alberto, é a prefeitura, nós estamos passando pela prefeitura de Itajaí Continua na rua, mesmo na rua, liberato, não é Alberto? Sim, vitor liberato Vitor liberato Daia o serviço, não é? Sim, não Aqui tem uma van do lado esquerdo, olha É vaga Vai na frente, tem 350 metros ainda Mas eu acho que é o mesmo Em 200 metros, vira a direita, não é? Não é só o mesmo Não é só o mesmo Não é só o mesmo É só o mesmo 170 metros, 150 metros, não é? Eu acho que é o mesmo, se vai bem aqui é o mesmo Aqui é o mesmo Não é isso? Agora, em São Vicente Então É só o mesmo É só o mesmo Aqui é o mesmo O mesmo É só o mesmo Certo, aqui ó Estamos no bairro... São 27 São 27 Para quem não conhece Itajaí Pelo menos que ele estava tendo uma base Como que é, né? É enorme o município, né? Vou pegar a esquerda e dar de cara com o som Luz que tem um aí, eu sou salvo Ou seja, não tem um danhão O que é isso aí? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer a rotatória lá. Essa ponte aqui. Pode ser que seja essa ponte. Ponte. Bairro São Vicente. Olha o giro aqui. Rotatória bonita. Esse mercado rock aí. Pronto. Sou Luiz da Silva. Ponte. Próxima ponte. Luiz da Silva. Luizinho. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.